Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sou a França Feliz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. O que? Dia de quê? Dia de aniversário! É o meu aniversário! Ai! Chega! Deu. Para! Só não vou conseguir gravar! Hoje é meu aniversário! Aniversário na quarentena! Que maravilhoso! E hoje vamos fazer fotos, né? Obviamente, porque, né? Então eu encomendei uns balões, um bolo, nananã, para a gente festejar, mesmo que não vai ter festa, né? Vamos fazer só uma agendinha, né? Para nós que estamos aqui. A gente vai arrumar aqui agora e vai mostrar para vocês como é que a gente faz. No caso, os meus balões estão apresados, porque... Ai, não vou nem começar a falar aqui para vocês, né? Mas aí, depois da hora que chegar, eu mostro para vocês como é que está. Nós já colamos um varal. A gente comprou um varal de fogo. Um varal de fogo, um varal de metalizado. Ui! Esses assim. Ele é bem comprido, tem 10 metros. Compramos um cozer. Só que um está diferente do outro, mas não dá nada, né? Diferente, né? Mas não dá nada. Acho que na sua foto não dá para ver. Então vamos ter esse varal. Aí o outro a gente já tinha colado, só que caiu, né? A gente tem que colar de novo. E temos também alguns balões para a gente encher, para colocar no teto. Temos esse verde. A decoração é rosa e verde, que é a minha identidade de usar. Vocês sabem o sol que eu uso nos meus vídeos, nos meus stories agora. Rosa e verde. Tecido é rosa e verde. A gente vai encher eles e vai colar o teto. Se a gente conseguir, né? Porque tem uma luz bem ali. Vamos ver. E aí eu vou encher agora e mostro para vocês. A gente tem um aparelhinho para encher. A gente tem esse aparelhinho aqui que a gente comprou lá nos Estados Unidos. Para encher, daí a gente usa uma coisinha para mudar. Porque ele é 110. E aí a gente usa um negocinho daqueles que muda a coisa para 220. Para a gente poder usar. E ele enche bem rápido. A gente vai mostrar para vocês. Então agora a gente vai começar aqui a arrumar tudo. E vou mostrando para vocês. Já que o nosso lento já está aqui no chão e o balão que estão aqui. A gente vai tirar aquele barato lá. Vai colocar aqui. Vai colar o outro ali também. Aí vai colar alguns balões no teto. E os outros a gente vai vestir no chão mesmo lá. E se não, não tem tudo para vocês. E se não, não tem tudo para vocês. Para os meus balões. A gente decidiu deixar assim no chão mesmo. Não vamos colar. Porque a gente não tem os piolinhos ali para amarrar e deixar caído. Então a gente vai deixar assim no chão mesmo. E olha que lindo que ficou. O balão. Ele está meio bodeado esse aqui. Tem uns probleminhas aí. Mas hoje a gente não vai ficar expressado com nada. Então esse aqui eles fizeram a base. Aí com o rose gold aqui caído. 25. Sim, vocês estão fazendo 25. E aí a gente fez esse aqui também que é o bubble. Com uns confetzinhos dentro. Escrito happy birthday. Só que ele não para virar para frente. E ficou assim a minha decoração de aniversário. Depois eu vou tirar foto e eu mostro para vocês. Então tá, bestou. Acho que eu não mostrei mais nada para vocês. A gente tirou foto ali no cantinho. A gente gravou o vídeo. Lembrança do meu aniversário. Para entregar. Porque não veio. Eu fiz a arte bonitinho, né? Com a minha rosa verde também. E aí eu coloquei esses... Esses... Coisinho de orgãos aqui. Para decorar o copo. E aí já está lá separado. Para quem tem que entregar. Esses aqui a gente vai entregar para quem não veio depois. Não pôde vir, né? Questões de quarentena, né? Depois quem quiser assistir o resultado da foto e do vídeo. Vai lá no Instagram. Que provavelmente eu já vou ter postado. Antes de ter postado esse vídeo aqui. E olha que lindo meu copo. Hello! Hoje é quinta, né? Quinta-feira. Já passou o aniversário. Ontem eu não finalizei para vocês. Porque eu fiquei de mostrar hoje para vocês os meus presentes. Resolvi mostrar aqui para vocês. Porque ontem no final eu não gravei muito mais coisas. A gente jantou. Eu fiz... Feito a tini com camarão. Acho que eu esqueci de mostrar também. Né? Esqueci de tudo, né? E aí depois a gente só ficou jogando carta um pouquinho. E depois dormiu. E aí agora eu vou mostrar meus presentes para vocês. Então, tudo que eu ganhei. O primeiro presente que eu ganhei é esse aqui. É um colarzinho. Muito fofo, maravilhoso. Dá para trocar aqui o pingente, ó. Ele tem esse pingente aqui. E aí você consegue trocar, né? E super versátil. Dá para colocar vários. Dá para trocar só esse aqui. Colocar outro. Dá para colocar esses juntos. Eu ganhei do meu irmão. Minha pinhada dos meus sobrinhos. Aí eu estava... Ela é da Mel Joias. Quem me acompanhou lá no Instagram viu, né? Que eu mostrei ontem. Eu estava conversando com ela. Porque eu queria um outro pingente para colocar ali um F, né? E aí, quando eu vejo, ela veio aqui em casa trazer para mim. Ganhei o presente dela. Dá meus olhos. Maravilhoso. Olha só que lindo. E aí ele é o mesmo esquema. A gente faz assim e coloca aqui. Pode usar junto com o coração que já tem. Ou pode usar assim os dois. Olha que bonitinho que fica. Que lindo, né? Eu amei. Estou louca para usar meu presente. Ai, peraí. Aí também. Ganhei do meu nenenzinho um tênis, né? Porque não podia ser outra coisa. Porque a gente gosta muito de tênis. Mas não tem também a coleção. Que é esse Converse maravilhoso aqui. Vou mostrar para vocês. Ele é igual o meu modelo rosa. Só que ele é tipo Missoni isso aqui. Sei lá como é que ele chama. Maravilhoso. Olha só que coisa mais linda. Olha isso. Eu estou louca para usar também. Perfeito. Isso foi o que eu ganhei do meu nenenzinho. Ganhei também um café, né? Aham. Esse da manhã eu também ganhei. Não fui na cama porque esse ano ele foi preguiçoso. E ele me tirou da cama para levar para tomar café. E ganhei o café da minha mãe também. E ganhei essa bolsa maravilhosa. Ai, me tiranhei. Vai. Olha isso. Uma bolsa baguete. Super tendência. Essa espirinha. Ela foi maravilhosa. Ela tem a alça maior também. Ela da Colt. Ela tem a alça maior dela aqui também. Se eu quiser usar. E ela é bem espessosa mesmo. Bem maravilhosa. Estou louca para usar. Olha que linda que ela fica. Bonita, né? Top, né? Top. Muito top. E daí do meu outro irmão. Do meu irmão mais velho. Um dos meus sobrinhos. Ele é meu cunhado. Eu ganhei esse perfume. Perfeito. É. Idolo da Lancome. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Foi o que eu usei ontem no aniversário. Olha só isso. A gente estava falando que parece um celular, né? De tão vinilho que ele é muito bonito. Tipo, ele não tem base nem nada. Tem que deixar ele deitado, né? Para não dar ruim. E também ganhei esse kit Netflix aqui. Pipocaflix. Que vem com um pote de pipoca. E dois copos. Aí lá você vai poder tomar comigo, né? Não vai precisar roubar o meu. E aí a gente usa assim, ó. Para apoiar. Ui. Para apoiar. Isso é bem versátil para a gente. Você gosta disso. Filme, série. Meia pipoca, bebê. Né? Uhum. Muito top. Foram esses os presentes que eu vim. Maravilhosos. A mãe de paixão todos. Estou com cheirinho novo. Estou com bolsa nova. Estou com colares novos. Tênis novo. Pronto. Para quando está quarentena acabar. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. De curtir esse dia comigo. A gente não mostrou muita coisa no final. Porque a gente estava muito cansado. Estou muito humilhão. Né? Porque fazer toda aquela decoração ali. Deu um trabalhinho. Encher balão. Botar alguma coisa ali. Tudo para uma foto, né? E um vídeo. Mas valeu a pena. Ficou muito lindo o resultado. Né? Esse neném aqui arrasa demais. E é isso. Eu queria agradecer o carinho e a mensagem de vocês. Não esqueça de curtir o vídeo. Se vocês gostaram. Se inscrevam no canal. Compartilhem. Com os amigos. Com as amigas. E sigam o meu Instagram. Estou sempre compartilhando. Vários conteúdos e intrigas com vocês por lá. E é isso. Beijinhos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí